Sim, The Weeknd, pô, eu acho que ele é o mais pica de todos. Sim, cara, ele é muito foda. Ele é, tipo, Deus pra mim. The Weeknd? Pica. The Weeknd. The Weeknd. Muito foda, e o cabelo dele é muito foda também, rapaz. Não, e ele traz uns álbuns que, tipo, cada álbum tem uma estética de som diferente. E, tipo, ele chega e traz uma tendência ou alguma parada mais, tipo, pra ser diferente, sabe? Tipo, ele não faz já uma coisa previsível. E, de fato, é diferente, porque, ó, a gente tem, por exemplo, Starboy. Starboy foi quando ele, não, ele explodiu primeiro com aquela, é, esqueci o nome, mas é aquela, o clipe dele dançando, daqui a pouco ele pega fogo. Essa foi a que ele explodiu. The Wheels. Era esse, não é? Como é que era? Não sei. I can feel my face. É, I can feel my face. I can feel my face, I'm loving you. Popsado. Então, aí veio um Starboy depois, e, por exemplo, Blinding Lights é completamente diferente. É muito louco. É uma vibe meio retrô, com um somzinho lá de, sei lá, que porra de instrumento é aquele, que tu fica, caralho, esse bagulho aqui, conecta, é gostoso, tá ligado? Sim, mano, é muito doido isso. Que, pô, acho que ele é o mais pica, não tem. Pior que ele, pior que ele é um, ele é um, ele canta pra caralho, daí ele dança pra caralho, tá ligado? E dá pra ver que ele é bastante inspiradão no Michael Jackson, que é o maior de todos. Sim, total. É, eu acho que o que bate ele também é o Bruno Mars, né, que é o mais pico. Bruno Mars é foda também, verdade. Que é também inspiradazo no Michael Jackson. Sim, total. É, é difícil um cara nesse style assim, não se inspirar no Michael Jackson, né? O Michael Jackson que inventou essa porra, não tem muito. Exatamente, não tem como. É, não tem como. O pop em geral é um espelho do que poderia se tornar o Michael Jackson. Verdade, eu nunca pensei nisso, hein? Porque ele que inventou o pop, porra, ele que inventou o clipe, tá ligado? Sim, mano. O Michael é foda, ele é foda demais. Ele era foda. Ele era foda, pois é. Não, reza a lenda que ele tá vivo, caralho. Ele só se... Você acredita nisso aí? Não. Tem uma época que eu falei, mano, sei lá, mano. Porque eu gostava, né? Tinha esperança, mas... É porque o Michael, ele alimenta esse tipo de doideira na gente, porque ele era muito louco. É, eu acho que é isso mesmo. Então, cara, assim... Caralho, o que que você... E a galera queria que ele voltasse, então o negócio meio que... É, vamos lá. Se você fosse o Michael Jackson, e aí tu, sei lá, vou fazer uma última turnê, aí no meio da turnê, ah, cara, não cuida dessa porra, tô cansadão, morô. Todo fudido, fui dançar, fiquei cheio de dor. Não, 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 fala que eu morri aí, ó. Vou fazer o seguinte, eu tenho dinheiro pra caralho. Eu tenho dinheiro pra caralho. Só faz eu sumir. Faz eu sumir. Ah, ele não tinha, mas ele tinha muito crédito, vai? É, mas... Ele era maluco, ele gastava dinheiro que nem um... É, cara, teve um vídeo que ficou famoso, ele entrou numa loja de antiguidade, é, eu quero aquilo, eu quero aquilo ali, eu quero todos daqueles, deixou dois milhão na loja, dois milhão de dólar. Aí os caras que trabalhavam com ele foram lá, pediram, pelo amor de Deus, pra deixar devolver o caralho, que o Michael é maluco, tá ligado? Caralho, que doido dele. Sendo que ele tinha umas rendas, umas entradas de grana insana, que ele é, tipo, dono da porra de música do Beatles, tá ligado? Nossa, eu não sabia disso. Muita grana, muita grana, o cara... E conseguia torrar... O cara tinha uma porra de um parque de diversões no quintal, tá ligado? Caralho, pra quê, né, mano? Nada a ver esse banco. Eu acho que esses caras ficam loucos, tá ligado? Eles ficam malucos. O cara não sabe fazer com dinheiro, eu acho que tem que gastar o dinheiro pra caralho. É, que eu acho que nem tinha muita referência, né, pra ele, por exemplo, de outros artistas, sabe? Ou de bilionários. É, então ele achava que tinha que gastar o dinheiro mesmo, né? Acho que era isso. Loucão de tudo, né? Teve uma vida que a loucura dele proporcionou, né? Ele ainda está tendo, cara. Em algum estado desse do Nordeste Brasileiro, ele está escondido lá tomando um sol. Cara, se eu ficasse famoso no nível que ele ficou e com paparazzi no nível que tinha... Ah, mano... Eu ia querer só sumir, mano. Eu ia querer só sumir, mano. Você não pode, tipo, ir num restaurante comer. Mas juntar uma galera em qualquer lugar que você vai. Nossa, você é louco. Na minha vida, no tempo que eu vivi, cara, eu não vi ninguém tão impactante e revolucionário na arte quanto o Michael Jackson, tá ligado? Não consigo pensar em ninguém aqui, mesmo, tá ligado? Porque, assim, do tempo que eu vivi, eu tô dizendo. Cara, o cara, ele é incrível, cara. Esse lance do que ele fazia com os clipes... Cara, ele parou os Estados Unidos para os caras... Para assistir, né? Para assistir o trailer de... Muito doido, né? O clipe de trilha, tá ligado? O vagabundo não foi trabalhar para ver o clipe de trilha. E os clipes, antigamente, antes dele, os clipes eram os caras tocando. Tu viu os clipes das bandas de rock, caralho? Era os caras tocando, não sei o que, não tinha nada. Ele fazia uns mini filmes, tá ligado? Thriller é insano. Tu fica, caralho. É bizarro, mano. O Michael Jackson é pica. Tu coloca elementos Michael Jacksonistas na tua música também? Ah, quando eu faço R&B, né? Quando vai fazer R&B, não tem como, né? Não tem como. Pois é. Não tem como. Verdade. Pior que eu sou fã do cara também. Eu gosto pra cara. Ainda escuto o Michael Jackson, sabia? Ah, às vezes eu escuto também. Minha filha também gosta... Eu já falei isso, né? Elas gostam do Michael Jackson também. Elas se amarram em trilha. Especialmente porque tem lance de zumbi, de lobisomem. Elas gostam dessas porras de terror. E aí, Thriller é um dos clipes que elas mais curtem de ver. É mó referência, né? E é um bagulho de, sei lá, cara, 80 e... Deixa eu tá aqui. Quatro? É, mano. Não dá pra entender, né, mano? Tipo, muito avançado. Muito avançado. A frente mesmo. É. Mas é, nós estamos em 2020 falando de Michael Jackson. De como ele revolucionou os clipes. E daqui a pouco, tipo, 2050, ele tá falando dele. É possível. Imagino que vai falar pra sempre, né? Se ele foi tão impactante no pop. É, tipo o Pelé no Brasil. É. É. É, o Michael Jackson é o Pelé da música. Total. Tá ligado? É tipo isso mesmo.